Santo Expedito, um show de graças, é saudado, defenso. Amigas e amigos, devotos de Santo Expedito e população em geral, é hora de agradecer a comissão organizadora da 14ª Festa de Santo Expedito, que foi realizada com muito sucesso no período de 9 a 19 de abril, vem de público agradecer aos devotos simpatizantes, a população de Conceição e cidades vizinhas, a forma fervorosa, como participaram do evento religioso e social deste ano. A nossa festa se torna maior a cada ano, graças a cada um de vocês. Agradecemos a todos, ao tempo em que rogamos ao Padroeiro Santo Expedito, que cubra de bênçãos todos nós, renovando assim o nosso compromisso e prazer de nos encontrarmos em 2019. Agradece a comissão organizadora da 14ª Festa de Santo Expedito, mais uma vez, demonstrando fé e tradição. Santo Expedito, socorre-me agora. Santo Expedito, és o santo da última hora. Levará, levarei teu nome pelo mundo afora, santo Expedito, um show de graças.